Oi gente, começando aqui mais um vídeo bombástico no canal do TV Foco no YouTube, eu sou o Paulo Vito, eu sou o Eric Rocha, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que tá pegando fogo essa semana, e que a gente pode ver aí o resultado daqui a alguns meses, vai ser uma mudança daquelas na tela da Rede Globo, da Rede Globo né, parece que eu tô em 75 anos falando Rede Globo. Quem fala Rede Globo é meio velho já viu, são estúdios Globo, dos estúdios Globo, da TV Globo, e aí vai ser uma mudança de mais de 20 anos aí, que a gente vai poder acompanhar, envolvendo o nome de ninguém mais ninguém menos que Ana Maria Braga. Ana Maria, Ana Maria, minha, eu adoro Ana Maria gente. Será que a gente vai ver Ana Maria fora das manhãs da Globo, Eric? Será? Isso tá pra acontecer hein gente? Existem duas possibilidades aí, e são de fontes importantes né, que trabalham com televisão, e a gente vai explicar pra vocês daqui a pouquinho essas duas opções aí que a Globo planeja pra Ana Maria, mas antes a gente vai pedir pra vocês que vocês deixem o like nesse vídeo, que vocês se inscrevam no nosso canal, e aí vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos e da televisão. Combinado? Então bora falar o que que acontece com Ana Maria Braga agora nos bastidores, e eu vou culpar a Fátima Bernardes por isso. Eita, o que que ela fez? Olha gente, a Fátima Bernardes ela já deixou avisado na Globo que ela vai se demitir né, do encontro, que é uma idealização dela mesma, ela vai trabalhar menos, ela quer trabalhar menos depois que ela teve o câncer, e aí por causa disso a Globo já entendeu que vai acontecer toda uma mudança, uma alteração na programação matinal da emissora. E aí Ana Maria Braga também vai passar por algumas mudanças por causa disso. A Ana Maria Braga ela pode ir pras tardes da Globo, essa informação é do Notícias da TV, isso significa que ela vai retornar pro horário que era dela em 1999, assim que ela chegou na Globo, antes ela era da Record né, ela era do Note a Note, ela foi contratada pela Globo, criou Mais Você, ela começou a trabalhar ali entre 1h45 da tarde, depois do Jornal Hoje, e aí ela pode retornar pra esse horário. A Globo entendeu que é necessário realizar algumas mudanças envolvendo o nome da apresentadora, e essa pode ser a mais drástica aí. E aí pode ser que ela não esteja tão revoltada com essa ideia, quanto ela ficou com a outra ideia, que é mudar a Ana Maria Braga pros sábados. Imagina a Ana Maria Braga nos sábados. Que loucura gente, que surreal né, tá rolando essa história, a Ana Maria Braga seria migrada para os sábados da emissora ao vivo né Paulo Vitor? Exatamente, ao vivo. Ao vivo, um programa ao vivo, porque como o Paulo falou, a opção seria jogar ela pra tarde, mas a Ana Maria Braga não gostou, falou não quero um programa à tarde. Aí a Globo falou, olha, então pode ser à tarde e ao vivo, porque aí você grava em um dia só, dois, três programas, e o resto da semana você descansa. Você quer? O que a Ana Maria Braga falou? Não, não quero, não quero meu programa ao vivo. Aí a Globo falou, olha, então a gente te dá um programa ao vivo, você sai de segunda a sexta-feira e vai pros sábados, o que você acha? No lugar do é de casa. E aí tá esse mistério aí do que vai acontecer. Será que a gente vai perder a Ana Maria? Eu não sei, eu acho que ela vai pedir pra continuar nesse horário agora da manhã. Eu acho que ela já pediu, na verdade, né? Pois é. Mas aí eu acho que ela vai ter que ter outros companheiros matinais, a gente aposta em Patrícia Poeta, né? Sim, Patrícia Poeta. No programa. A gente queria, eu queria a Sandra Neenberg. É, mas não vai rolar. Não vai rolar, né? Ela vai continuar ali no... Tira o seu cavalinho da chuva, é. Mas aí, aí é a grande questão que vocês devem estar se perguntando, que está aqui no título. Ana Maria Braga na Record? Pois é, gente. Ana Maria Braga, ela já é conhecida aí nos bastidores. Quando ela quer... Quando querem que ela faça alguma coisa e ela não aceita, ela ameaça sempre deixar a TV Globo, né? Lá em 2020, Paulo Vitor inclusive cobriu isso de perto, né? Em 2020, a Ana Maria Braga estava saindo lá do Rio de Janeiro rumo a São Paulo aqui nos estúdios. Vocês sabem que ela mudou de estúdio, né? Veio para São Paulo. E aí, Paulo, a Globo não queria, né? Essa história. A Globo queria Ana Maria Braga no Rio de Janeiro. O que a Ana Maria Braga fez? Deu um ultimato. Falou, minha filha, ou eu vou para São Paulo ou eu vou para a Record. Porque, segundo informações do Lobianco, ela estaria conversando com a Record, não era, Paulo? E ela tem esse contato muito próximo com os diretores da Record, né? Tem, ainda permanece, né? Porque apesar de ela ter brigado com os bispos lá nos anos 90 e ter saído da Record justamente por causa de briga, ela ainda tem a influência dela dentro da emissora dos bispos e qualquer coisinha que desagradasse ela fortemente na Globo e que não desse mais para ser conversado, ela entraria em contato com os diretores da Record. E é isso que ela basicamente fez em 2020, né, Eric? Exatamente. Quando ela conseguiu trazer os estúdios dela aqui para São Paulo, ela fez o que fez e conseguiu o estúdio dela aqui. É, o que pode ser mais uma nova cartada para ela agora, né? Falar, olha, eu não quero mudar de horário, eu quero meu programa neste horário, eu não vou mudar para tarde, também não vou mudar aos sábados, eu quero continuar. Aí ela pode usar, olha, então vou conversar novamente com os diretores da Record, e que eles ficaram muito animados em 2020 quando ela estava conversando lá novamente com eles. Mas, segundo informações também, os diretores da Record ficaram magoados, ficaram sentidos com a Maria Braga, porque eles se sentiram usados pela Loiraí, porque ela estava usando eles como uma troca de uma moeda, né, na verdade. Dando, olha, Globo, se você não fizer o que eu quero, eu vou para a Record. Então os diretores da Record se sentiram extremamente usados aí pela Loira, como se fosse, né, uma saída para ela, né? Mas pode ser que isso aconteça novamente agora. Exato. Porque a gente está vendo essa debandada de apresentadores da TV Globo, assim, não só de apresentadores, mas de outros famosos também. E aí a gente tem a opção da Ana Maria Braga ir para a Record, ou, de repente, ir para a Band, né, Paulo Vito? Porque tem um apresentador muito famoso lá da Globo, que é muito amigo da Ana Maria Braga, já fez programa lá, os dois se amam, vivem trocando juras de amor ao vivo também, né? Pode ser que, de repente, ela dê uma batida lá na porta da Band, já que a Record, caso não queira, né, e aí iria reviver o horário matinal da TV Bandeirantes, que precisa também, né, aquele Edu Guedes, pelo amor de Deus, só... Ah... Ia gostar de ver Ana Maria Braga na Record amanhã? Eu acho que hoje em dia está bem estabelecido, eu gosto da Ana Maria Braga na Globo, mas eu acho que qualquer coisa que ela se propõe a fazer, acho que dá certo. Olha, eu gosto da Ana Maria Braga na Globo, gosto, acho que hoje em dia não está estabelecido, está estabelecido, mas é muito ruim aquele programa, vocês não acham, gente, eu acho. E aí, mas eu também acho que o Mais Você, eu adoro Mais Você, o programa é icônico, mas Ana Maria Braga, convenhamos, gente, Ana Maria Braga já está com uma certa idade, fazer um programa ao vivo todos os dias não é fácil, tá? É muito difícil você fazer um programa ao vivo todos os dias, então, eu acho que a Ana Maria Braga podia, assim, migrar para um sábado, eu acho que o Ed Casa é um programa bom, é um programa bom, eu adoro o Ed Casa, mas eu substituiria fácil, fácil o Ed Casa por Ana Maria Braga num programa ao vivo aos sábados, tá? Ela daria muito mais conta, Ana Maria é maravilhosa, acho que ela iria produzir com muito mais calma um programa de muito mais qualidade, não que o dela não tenha, tá? Mas eu acho que iria ser um potencial muito maior. Viagem, sabe? Ela consegue viajar durante a semana, voltar com material mais rico, né? Sim. Para apresentar, eu acho que seria uma boa alternativa, com certeza. Bom, quero saber o seu comentário, o que você acha dessa história da Ana Maria Braga aí brigando com a Globo, nesse pé de guerra com a emissora, e uma possível ida para a Record, né? A minha ação em 2020, agora, muito possivelmente, pode estar nesse exato momento, dando um zap ali com os líderes da Record, falando, olha, estou com esse problema na Globo, se enrolar realmente, vocês têm uma vaguinha aí para mim, né, RH? Quem sabe, né? Pode ser. Olha, quero saber o seu comentário a partir de agora, escreva, gosta ou não gosta, gosta da Ana Maria, acha que ela tem que se aposentar, muita gente acha que ela tem que se aposentar, tá? Eu não acho, não. Eu também não acho. E também deixar o seu like aí no nosso vídeo, para você que não deixou, clica aí no like, não custa nada, está aqui o likezinho, e também se inscrever no nosso canal, tá? Para você que não é inscrito, se inscreva agora, botãozinho vermelho está aparecendo aí embaixo, clica nele, ativa todas as notificações, porque no dia de semana, em dia de semana, né, de segunda a sexta-feira, a gente tem um programa ao vivo, hein, duas e quinze da tarde, todos os dias, cobrindo tudo sobre o mundo dos famosos, e também Big Brother Brasil, que está babado, o negócio está muito louco, né? Bom, a gente se encontra, então, na semana que vem, certo, Paulo Vitor? Exatamente, um beijo para vocês. Um beijo, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.